Não dá mais, eu não posso mais viver essa indiferença Quero paz, caminhar sempre contigo na tua presença Hoje eu sei que a vida não é vida se não for contigo Descobrir, só viver do teu amor é tudo que eu preciso Abro mão da minha vontade pra viver a sua Ser fiel, andar na contramão do mundo e te agarrar Eu sou teu, eu não posso mais viver sem ti um só segundo És meu Deus, eu me rendo aos teus pés, nasci pra te adorar Pra te adorar e viver eternamente na tua presença Estou aqui, usa-me, quero paz e Senhor a diferença Não negarei, o teu nome é Senhor, custe o que custar Te adorarei, não importa as circunstâncias, eu irei roubar Abro mão da minha vontade Pra viver a sua Ser fiel, andar na contramão do mundo e te agarrar Eu sou teu, eu não posso mais viver sem ti um só segundo És meu Deus, eu me rendo aos teus pés, nasci pra te adorar Pra te adorar e viver eternamente na tua presença Estou aqui, usa-me, quero paz e Senhor a diferença Não negarei, o teu nome é Senhor, custe o que custar Te adorarei, não importa as circunstâncias, eu irei roubar Pra te adorar e viver eternamente na tua presença Estou aqui, usa-me, quero paz e Senhor a diferença Não negarei, o teu nome é Senhor, custe o que custar Te adorarei, não importa as circunstâncias, eu irei roubar Pra te adorar e viver eternamente na tua presença